Oi gente linda do meu canal, sejam muito bem vindos para mais um vídeo. Se você não me conhece ainda, seja muito bem vindo. Como eu já disse né, eu sou a Aline de Jesus, amo gravar vídeo de rotinas, mostrar resultados de produtos e mostrar também o progresso do meu cabelo. Conto aqui se vale a pena ou não, segundo minhas experiências, obter tal produto. Nenhum vídeo meu é para incentivar você sair comprando produtos, não, é para mostrar minha experiência e inspirar e motivar vocês a também se cuidarem em casa, tá bom? E já venho aqui com o resultado do meu cabelo, usando esse creme aqui ó, usei ele pela primeira vez. Eu lavei o meu cabelo, normal né, condicionei o meu cabelo também e finalizei o meu cabelo com esse creme aqui. Esse creme cocktail Brasil, fórmula nova, ele diz que tem o mix de açaí, guaraná, melato de cana e manteiga de tucumã. Ele garante nutrição e brilho, é dois em um né, pode ser usado como hidratação e creme para finalizar. Eu sempre digo né, que os cremes da escala no meu cabelo não funcionam como tratamento, isso é como condicionante para deixar meu cabelo mais molhante e desembaraçado. Não oferece nenhum tipo de tratamento né, no meu cabelo, até porque eu faço química no meu cabelo. Então meu cabelo como é um cabelo que tem química, descoloração e tintura, é a minha química. Então meu cabelo necessita de algo mais concentrado né, mas de vez em quando para intercalar eu gosto de usar um cremezinho com uma composição mais leve, como escala por exemplo né. É isso aí né, esse é o resultado do meu cabelo. Esse creme ele deixou o meu cabelo com a definição original que é do meu cabelo ó. O meu cabelo tem exatamente essa curvatura, ou seja, eu sinto que o creme preservou a curvatura original que é do meu cabelo ó. E assim, eu gostei bastante mesmo viu, estou muito satisfeita. Eu achei que ele cumpriu o que ele prometeu ó, direitinho viu. Eu gostei bastante mesmo. Espero que vocês gostem né, do vídeo de hoje, onde eu vou gravar uma semana de cuidados com o meu cabelo. Vou mostrar para vocês como eu cuido do meu cabelo, para ele continuar crescendo, saudável, forte né. Eu vou retocar a raiz do meu cabelo logo em breve, vou dividir aqui com vocês esse momento maravilhoso. Que para mim é um momento maravilhoso quando chega a época de retocar a minha raiz, de pintar o cabelo. Ai, eu amo, amo, amo demais, demais. Então fiquem com o vídeo né, espero muito que vocês curtam, deixem seus comentários e bora para o vídeo. Oi, hoje é o dia seguinte né, depois que eu fiz essa finalização com o Coquetel Brasil da Scala. Eu dei uma prendida no meu cabelo ó. Coloquei uns grampinhos para segurar essas laterais que estão mais curtas. Coloquei esse lacinho atrás, que enfeita né, e também segura o cabelo. Ih, já estou citorando. E eu vou fazer uma revitalização no meu cabelo. Que eu estou pretendendo lavar o meu cabelo só amanhã. Mas eu estou sentindo que o meu cabelo está muito ressecado. Muito ressecado mesmo, é como se eu não tivesse passado nada, sabe, no cabelo. Então, o resultado da minha finalização com o creme e coquetel da Scala. Ficou bonito só durante um dia o cabelo. Quer dizer, aparentemente né, o fio do cabelo não parece que está feio. Mas ao toque, eu sinto que o cabelo está seco. Então, eu vou fazer uma revitalização, passando um pouco de óleo no meu cabelo né. Eu vou escolher aqui um óleo para passar. Eu vou passar também esse... Não, eu vou passar esse creme aqui. Eu tenho duas escolhas. Tenho esse que já está quase acabando. E tenho esse daqui e a Nosterol. Entre os dois, eu estou gostando mais desse daqui mesmo. Esse daqui dá mais brilho no meu cabelo. Então, eu acho que desses dois, eu vou escolher esse daqui mesmo. Vou passar um óleo no meu cabelo. E o creme né, e vou dar uma penteada no cabelo e prender né. E aqui ó, a raiz do meu cabelo, como já está maiorzinha. Vou borrifar esse tônico capilar, que eu sempre esqueço de usar. Vou borrifar em alguns lugares do meu couro cabeludo. Ele pode ser usado com enxágue ou sem enxágue também. Ele deixa o cabelo bem emoliente também. Não é legal aplicar tônico no fio do cabelo né, porque pode ressecar. Então, eu vou aplicar aqui. Ó, borrifei. E meninas, para falar a verdade, eu não tenho muito hábito de usar tônico não. Para falar a verdade, eu me arrependi porque eu comprei, porque eu não lembro de usar. Também eu sou um pouco descrente, sabe, com tônico. O meu cabelo já tem um crescimento natural muito bom. Então, eu me arrependi de ter comprado. Eu estou usando só para não desperdiçar né, porque dinheiro não dá em água. Então, eu estou usando né. Mas quando acabar, eu não vou comprar mais. Agora, eu vou molhar todo o meu cabelo com água. Depois que eu molhar, eu vou passar um pouco de creme e óleo no meu cabelo. E o óleo que eu vou passar no meu cabelo vai ser esse óleo reparador aqui ó. Eu não sei se eu molho primeiro o cabelo, eu acho que eu vou molhar primeiro o meu cabelo. Então, eu vou molhar todo o meu cabelo. E vou passar creme no meu cabelo. Aqui ó. Ai, que cheirinho gostoso esse óleo que tem. Logo quando eu comecei a usar, eu não achei que ele fosse esse cheiro todo, sabe. Mas ele é cheirosinho, viu. Eu acho que a questão do cheiro é uma coisa muito pessoal né. Tem gente que gosta muito, tem gente que gosta menos. Tem gente que acha um cheiro escandaloso de bom. Eu acho que é um cheirinho de rosas mesmo, sabe. Daí ó, eu passo o creme, mexa, mexa né, fazendo uma nova fitagem. E olha o resultado da finalização, sendo revitalização né, que eu fiz. Ficou assim, meu cabelo tá bem macio, tá com cheirinho suave. Vou dar uma voltinha pra vocês verem. Eu amei, amei mesmo. Essa revitalização né. E assisto até o final pra vocês verem. Quais os cuidados que eu tô tendo com o meu cabelo. Pra que ele cresça forte e saudável. E o meu cabelo, eu considero que já está recuperado. Gente, hoje já é um outro dia. Então, esse já é o meu segundo day after, né. Desde quando eu fiz a minha finalização com o Coquetel Brasil da Scala. Fiz a revitalização, como vocês viram aí. E a minha última lavagem foi com esse shampoo aqui. Seda by Nina Secrets, água micelar e hialurônico, limpeza e purificação. Esse shampoo aqui, micelar, ele é um tipo de shampoo que você vai usar uma vez na semana. Ou só de vez em quando mesmo. Porque ele faz uma limpeza muito profunda e ele pode ressecar demais o cabelo. Se por um acaso você só tiver esse shampoo em casa, aí você precisa fazer pré-pull, tá. Eu uso ele só uma vez na semana ou de vez em quando, né. Quando eu quero uma limpeza muito mais elaborada pra tirar resíduos e o meu tratamento ficar, ó, show de bola. Então, hoje eu não vou usar ele novamente. Hoje eu vou lavar o meu cabelo e vou condicionar com essa duplinha aqui, ó. Eles são apropriados para cabelos lisos ou alisados. É muito hidratante, gente. Isso aqui é uma riqueza. Isso aqui é maravilhoso demais. Não vou entrar muito em detalhes, mas vou deixar mais informações aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Sobre o meu tratamento de hoje. E a estrela de hoje vai ser essa máscara aqui, completa, da Belo Fio, Liso Lacrador. Gente, essa máscara, ela dá um resultado tão lindo no meu cabelo. Já tem um tempão que eu não uso ela. Ela dá um liso chapado mesmo. Sabe aquele liso perfeito? Essa máscara aqui. Ela entra em todas as etapas do cronograma capilar. Ela é teia, ela não é tão teia, de você ficar admirada, mas ela é teia. A composição dela é bem interessante. É ultra hidratante, é ideal para cabelos fracos, ressecados ou quebradiços. Sua fórmula possui ativos especiais. Como esplendor óleo, complexo de óleos vegetais, óleo de avelã, óleo de pêssego, óleo de baob, óleo de batojão, óleo de chia, óleo de cucui, óleo de moringa, óleo de macadâmia, óleo de canola. Ricos em ômega 3, 6, 9, vitamina A, vitamina E. Proporciona emoliência, desembaraço e brilho aos fios. Então, ainda tem aqui um elixir aqui de coisas. O tempo de ação dela é de 10 a 5 minutos. Eu vou mostrar para vocês a aplicação. Hoje eu não vou mostrar eu lavando o cabelo. Ela é bem branquinha, bem encorpada mesmo. E ela é bem firmezinha. Ela desliza, ó, só que lentamente, ó. Ela vai deslizando. E ela rende bastante, viu? Acho que já tem mais de um ano que eu tenho essa máscara e ela não acaba não, viu? E o meu cabelo, como ele está ressecado e duro. Parece que tem uma eternidade que eu não faço nada no meu cabelo. Agora, verão, né, a secura do meu cabelo se intensifica. Nossa, olha só para isso, ó. Se vocês pudessem pegar no meu cabelo, vocês iriam dizer Ai, Aline, seu cabelo está muito seco. E ele está seco mesmo, né? Ó. Ah, eu vou estar protegendo o meu cabelo com esse fluido aqui que é multifuncional. Vou deixar mais informações também sobre ele na descrição desse vídeo. Então, bora lá assistir o vídeo até o final para ver o resultado, né, do tratamento de hoje. Olha, já comecei a aplicação da máscara. E ela penetra muito, muito rápido no cabelo. E o cabelo fica bem lisinho, macio, desembaraçado e desmaiado, gente. Ó. 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 Eu vou aguardar o... Tempo de 10 minutos. Meu cabelo já está secando, né? Tem um tempinho que eu finalizei e eu usei esse creme gel aqui, ó. Gente, definição é com esse creme aqui, gente. Tô apaixonada por esse creme. Mas, como eu já falei em outro vídeo, vou falar de novo. É, eu não aconselho usar ele em todas as finalizações. Eu uso ele uma vez ou duas vezes, né, quando eu finalizo o meu cabelo. Não uso sempre, né, porque eu tenho medo de ressecar por ser um creme gel, né? Ele deixa o meu cabelo com a textura bem alinhadinha, sabe? Ai, muito bom. Diminui o frizz, dá brilho no cabelo, maciez, dura deftes, é cheiroso. Eu comprei essas 500 gramas por 30 reais. Foi 29 e alguma coisinha fechando dá 30 reais. E eu acho que valeu muito a pena. E rende bastante, viu? Quando o meu cabelo estiver totalmente seco, aí eu volto aqui, tá bom? Ó, ele tá úmido. Aqui atrás tá bem úmido. Se você ainda não deixou o seu like, ainda dá tempo. E se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se aqui no canal. Oi, gente. Gente, hoje é o dia seguinte da rotina capilar usando a liso lacrador, né? Eu pretendia, né, fazer uma escova no meu cabelo, mas não deu muito certo. Então, fiz a finalização encaixeada. E o tratamento com essa máscara direcionada pra cabelo liso, alisado, finalização com fonte de calor, foi esse daqui, ó. Ah, e meninas, se vocês não sabem, não tem nada a ver. Se você tem o cabelo cacheado, usar produtos pra cabelo liso. Ou se você tem cabelo liso, usar produtinhos pra cabelo cacheado. Você que tem o cabelo liso, que usa produtos pra cabelo cacheado, é só ter mais cuidado, né? Porque geralmente produtos pra cabelo cacheado podem pesar mais um pouco. Mas podem usar e usar criatividade. Bom, e esse foi o resultado, ó. Eu quebrei o durinho do meu cabelo com um olhinho finalizador e o meu cabelo tá com muito, muito brilho. O brilho não é só por causa do finalizador, é por causa do tratamento mesmo, que eu já conheço, né? Os produtos que eu usei, dá brilho mesmo, independente se você usar óleo finalizador ou não. Ó, vou dar uma voltinha pra vocês verem melhor. E a sensação que eu sinto no meu cabelo é que ele tá bem hidratado e nutrido, sabe? Dá pra sentir todos os olhos que essa máscara traz. Então é isso, sem mais, estou muito satisfeita. Essa máscara, ela não foi tão cara, mas também ela não é tão barata. Eu acho que é um investimento muito bom. Um dia talvez eu use o restante, né? Dessa linha daqui pra cabelos lisos. Tem pra cabelos cacheados também, tá gente? Então é isso. E na segunda-feira, quando eu for mexer no meu cabelo, eu volto aqui de novo, tá bom? Beijos e até lá. Pra vocês vão ser rapidinho. Oi gente linda, mais um dia de Routina Capilar. Finalizando aqui uma semana do meu cabelo. E tô finalizando essa semana do meu cabelo no domingo. Então eu troquei os dias de lavar meu cabelo porque o meu cabelo ficou muito sujo. Porque eu fui na rua, suou bastante e ficou bem seco, seco, seco. Então tava de agonia, né? Aí resolvi lavar. Iniciei, né? A Routina Capilar de hoje com esse shampoo e esse condicionador que eu usei anteriormente. Não fiz tratamento nenhum no meu cabelo porque tratamento eu gosto de fazer só duas vezes na semana. Então se eu lavar meu cabelo outras vezes, eu não faço tratamento, tá? Só duas vezes na semana mesmo. Daí depois de lavar meu cabelo eu retirei o excesso de água do meu cabelo e usei esse óleo de macadâmia aqui puro, ó. Óleo de macadâmia hidrata o cabelo, é nutritivo e ajuda a recuperar o cabelo. Dá maciez, brilho. Gente, óleo de macadâmia é tudo de bom. Eu tenho esse do Frasco Grande, mas vocês podem encontrar o óleo de macadâmia também nas farmácias, tá bom? Esse daqui eu comprei pelo Mercado Livre, foi R$80,00 com frete, né? Na época. Ele rende bastante, viu gente? Ele não tem aquele cheirinho perfumado gostoso porque ele é puro, tá? Então ele tem cheiro de semente. Quem não gosta desse cheiro de semente, acho que vai ser ruim. Mas quem não se incomoda, como eu, vai gostar, né? E acaba que nem fica o cheiro dele no cabelo quando mistura com algum creme, sabe? Aí eu finalizei o meu cabelo com esse creme aqui, novamente. Pra falar a verdade, eu tô gostando de usar esse creme, viu? Eu percebo que ele deixa meu cabelo macio, brilhoso e mantém a definição aí própria do meu cabelo, como eu mencionei aí atrás no vídeo, né? Ele é nutritivo e eu só não gosto mais dos cremes da Scala, me referindo principalmente a esse daqui, porque ele não me rende muito de day afters. No segundo dia, parece que eu não fiz absolutamente nada no cabelo, meu cabelo fica muito, muito, muito seco. Mas assim, é uma questão do meu cabelo, né? Que eu sei que tem cabelinhos por aí que amam a Scala e ficam um luxo. Então é isso. Vou esperar que o meu cabelinho secar. Coloquei, ó, essa presilhinha aqui pra não ficar caindo aqui no meu rosto, né? Porque eu vou fazer as atividades e eu não gosto de cabelo caindo no meu rosto. E quando o meu cabelo secar, eu volto aqui pra finalizar o vídeo e mostrar aqui o resultado pra vocês, tá? Vim finalizar o vídeo e mostrar esse resultado maravilhoso. Meu cabelo ainda está um pouco úmido, só aqui atrás, mas na frente está totalmente seco. Tá muito, muito bem hidratado, macio, meu Deus do céu. Que cabelo maravilhoso que tá, viu? Olha só, gente, bem definidinho. Tá comportado, ó. A raiz já está enorme. Ó. E tá com o efeito durinho. Eu não vou tirar o efeito durinho porque o efeito durinho faz o cabelo durar mais tempo, arrumado e sem freio. Então era isso. Espero muito, muito mesmo de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Sem mais, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.